Pois é, sábado foi dia do garçom, é um profissional extremamente importante para qualquer, para sucesso em qualquer estabelecimento, já dizia Reginaldo Rossi, e a Beatriz Butiano, foi conhecer de perto um desses garçons, o seu Pedro, que está na função mais de 50 anos. Fala aí, Bia. Seu Pedro trabalha há 47 anos nessa cantina italiana de Santos. Como garçom, ele tem mais de meio século de experiência e não perdeu o pique. Na verdade, a disposição é um dos segredos para se manter tanto tempo na mesma função. Tem que andar na praia todo dia de manhã, fazer academia. Fiz 16 anos no Karatê e frequento academia até hoje. É um sucesso para se manter aí bem. Se não, não dá para bater esse pique que tem aqui na cantina e ninguém consegue. E ele não para um minuto. Pega prato, serve cliente, leva a comida de um lado para o outro. E em dia de aniversário, lava ele com bolo, a velhinha e a simpatia que todo mundo já conhece. O garçom é um chamariz, né? Se você é bem atendida, se você é bem recebida, você sempre quer voltar para o lugar, né? Eles são fundamentais, essenciais, maravilhosos. Nesta mesa, todos são atendidos pelo seu Pedro há anos, quando a filha deste cliente ainda era bem pequena, quase do tamanho da neta dele, que hoje também frequenta o local. A minha filha, que tem 37 anos, ela veio para cá desde que tinha dois anos e os garçons montavam as mesinhas para que ela dormisse enquanto a gente jantava, almoçava. Hoje estão vindo as netas aqui. E ele continua nos atendendo. Para mim, a função mais difícil do garçom é equilibrar os pratos todos, né? Olha o seu Pedro como é que está aqui. Qual que é o segredo, seu Pedro? O segredo é um bom equilíbrio, né? Tem que dar uma de artista para chegar na mesa inteira, sem cair nada pelo caminho, entendeu? São anos de experiência. Há anos de experiência, é verdade. A gente consegue tentar, às vezes eu levo até mais pratos. O dinamismo, a agilidade em estar atendendo memória, né? Para trazer o que é certo, o pedido do cliente. Toda essa atenção dele é um barato. Ele vem toda hora na mesa, está sempre se dedicando, é bem legal. Em qualquer bar ou restaurante, eles têm uma responsabilidade imensa. Afinal, quem já deixou de voltar num lugar porque foi mal atendido? Talvez já tenha acontecido com você. Por isso que garçom feliz é sinônimo de bons negócios. Tem que ser legal, porque já que a pessoa assumiu essa profissão, tem que fazer o melhor que pode por ela, entendeu? Se eu tiver algum problema em casa, eu deixo em casa. A minha clientela aqui é sempre assim, eu gosto de atender, me sinto bem fazendo isso e procuro fazer cada vez melhor. Eu gosto de atender.